Olá, irmãos, boa tarde. Pastor Júnior mais uma vez com vocês, em mais uma edição do nosso Tomas 3. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021, e a realidade do retorno das nossas atividades presenciais já se encontra no nosso presente. No último domingo, então, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos no culto pela manhã com a ceia do Senhor, à noite com a ceia também. Ontem também nós tivemos ali um grupo, eu contei até mais de uma vez para me certificar, estávamos em 37 pessoas no culto de quarta-feira, no culto de ontem, e mais uma vez foi uma oportunidade, sim, um momento bastante alegre para todos nós. Os cultos de quarta-feira, os irmãos já sabem, eles não serão transmitidos, tá? E são cultos também que você pode ir sem fazer a sua inscrição. Não precisa fazer a inscrição, pode ir direto para o culto, é bem tranquilo. Lá vai ter o álcool, a máscara, vai ter lá o termômetro também, todos os cuidados, evitar aglomerar, ponto. Aquilo que todo mundo já sabe muito bem, tá bom? E tem sido, então, aí, nós temos vivido aí uma semana de alegria, né, com os nossos reencontros. O final de semana passado, né, foi um final de semana prolongado. Eu acredito que muitos irmãos tenham viajado, acredito que outros ainda estão, de alguma maneira, temerosos com Covid, evitando aí as aglomerações, mas vamos ver aqui no restante do mês, acredito que a igreja, aos poucos, vai se reestabelecendo, né, na frequência dos seus membros, e quero incentivá-los a isso. Toda quarta-feira, né, até vai chegar o momento que isso também vai acabar, em nome de Jesus, vai ser liberado ali, às 21 horas, no final do culto de quarta-feira. Acabou o culto de quarta-feira, mesmo não sendo online, então, 21 horas, horário estabelecido para a liberação dos links. Ontem eu tive a preocupação também, assim que os links saíram, já compartilhar aí, o maior número de grupos aí que eu pude, para dar uma condição de igualdade aí, para todos participarem, tá bom? Então, se você pretende participar dos cultos de domingo, ou de manhã, ou à noite, aí, independentemente, até se você for domingo passado ou não, você quer ir no culto, corre lá e faz a sua inscrição, tá? Os links já estão liberados desde ontem. Ontem à noite mesmo, lá no tempo, nós já fizemos a inscrição lá, de pessoas que estavam lá e pediram para que a gente fizesse, outros já ligaram hoje, então, o pessoal está se mexendo aí, se movimentando para poder participar. No domingo, a gente vai ter o culto pela manhã, com a graça de Jesus eu vou estar pregando, né? Eu vou estar presente no culto da manhã, no domingo, e não haverá ceia no culto do domingo da manhã, tá? Não terá ceia no culto do domingo da manhã, teremos a participação aí do nosso coral, mas à noite haverá a celebração da ceia do Senhor com a direção do pastor Márcio Sarrafo, tá? Então, fiquem atentos aí às atividades, à maneira como as coisas estão acontecendo, a gente vai aprender também, né? Estamos aprendendo como é que a igreja vai lidar com esse retorno, como é que vai ser a frequência dos irmãos, e nós vamos devagarinho nos acertando e nos ajustando de modo a poder atender todo mundo e é lógico que a nossa expectativa é de que em breve a gente possa encher o templo, não precisar fazer inscrição e tudo mais. No mês que vem, no mês de outubro, os TGs aí que já estiverem se planejando para voltar, vão ter autorização para retornar também, a gente pedir os líderes aí para conversarem também com os hospedeiros, né? Para que possam negociar. Esse retorno é facultativo, então se alguma casa dissesse assim, eu ainda não estou muito seguro de ter gente aqui em casa, aquela coisa toda, então a gente vai respeitar, não vai ter problema nenhum, porque ainda estamos numa transição, né? Ainda tem bastante gente pegando Covid, vocês viram aí no grupo aí o Luizinho, né? O Luiz, o Eduardo, ele pegou Covid, a família está toda em quarentena, em reservada aí esses dias, eles fizeram o teste, né? O Léo, o Eduardo e ele fizeram o teste, e deu negativo, o Luiz está com Covid, ele vai passar por uma cirurgia, ele está até orando por ele, né? Ele vai fazer uma cirurgia nos pés, nas duas pernas, para corrigir o problema que ele tem de nascença, mas agora ele vai estar aguardando aí a recuperação do Covid para poder fazer a cirurgia. Então ainda está circulando, ainda tem o Covid entre nós, é óbvio que a gente precisa se cuidar, todo mundo aí tomando já a segunda dose da vacina, se eu não me engano a minha já na semana que vem, eu já devo tomar, ou na outra, não sei exatamente, preciso ver direitinho, e vamos nos cuidar, as casas que não quiserem, elas fiquem à vontade, a gente vai respeitar, é absolutamente compreensível, e a gente vai caminhando rumo a uma normalidade. O tal do novo normal não aconteceu, a gente nem busca, nem quer saber desse tal de novo normal, o que a gente quer é o antigo normal, com todo mundo tranquilo, podendo ir e vir com tranquilidade, a igreja cheia, o IBD funcionando, as uniões de treinamento funcionando, o IBD funcionando, visitas funcionando, e as coisas todas aí andando com tranquilidade. Aqui a gente segue o Pão das Três, acredito que nós estejamos vivendo aí as últimas edições do nosso Pão das Três, o Pão das Três não vai muito longe, é uma atividade que foi criada exatamente por causa da pandemia, e ele vai deixar de ter a sua utilidade, nós vamos voltar também aos nossos atendimentos no gabinete, às nossas visitas, a tudo aquilo que a gente fazia. Semana que vem o Seminário Teológico também volta às suas atividades presenciais normalmente, eu vou dar aula toda anual, de segunda-feira, então a gente vai deixando pouco a pouco aí as atividades online. Já reduzimos o dia, do Pão das Três na semana, já não tem o sábado, já não transmitimos mais o culto de quarta-feira, depois talvez a gente já cancele aí definitivamente o Pão das Três também, e vamos voltando aí à nossa vida normal, ao nosso velho normal, ao nosso antigo normal. Nada de novo normal. Tá bom? Hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 7 de Jó, e falar a respeito um pouquinho da finitude da vida, da utilidade, do questionamento que Jó vai levantar aqui, se ele é útil, se ele morrer, se a vida dele acabar, e é isso aí. Vamos orar então, e após a oração, eu quero cantar um cântico aqui, uma música, eu não diria que ela é antiga, mas ela já não é cantada há muito tempo, ela tem aquela melodia que está muito caracterizada com a década de 70, de 80, eu cantei bastante, não na década de 70, de 80, porque eu me converti depois disso, mas uma canção que eu conheço bem, que me faz lembrar momentos aqui do início da vida cristã, me faz até lembrar de algumas pessoas, em especial com quem nós cantávamos aqui essa canção. Vamos ver se eu consigo cantar ela direitinho aqui, sem escapar da melodia direitinho, porque tem uma tendência a gente a cantar, a lembrar das vozes que a gente fazia na época, né? E vamos cantar. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais o Pão das Três, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos reserva durante a semana para estarmos com os nossos irmãos, cantando, comunicando as atividades da igreja, orando, compartilhando também a Tua Palavra. E tendo também comunhão, Pai, com aqueles, a Deus, que tem estado conosco, Pai, a cada tarde, participando desse momento tão especial que é o Pão das Três. Seja conosco durante todo esse culto, durante todo esse momento em que reservamos para estarmos juntos, louvando e adorando o Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Sim, oucai as folhas, cabelos também, Pra me cair Anunciando a nova estação Ainda você que sempre é ver Assim como a pedra desgasta Seu novo também vai acabar Mas sendo mais pobre o tempo levar A tudo mais sempre o tempo passar Mas além do mundo Existe a eternidade assim Onde você tá passada Responda que eu quero saber 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 Eu pensei em chamar Mas aí fica aqui a explicação A vida além do pó Que é a vida além da vida A vida depois da vida Ou a vida além Daquilo que é apenas material Então a ideia de cantar essa canção Hoje mais além do pó Que é do Novo Alvorecer E os que são um pouquinho mais antigos Eu acho que quem tem mais de 25 anos 30 anos de vida cristã Deve conhecer bastante coisa do Novo Alvorecer Ou pessoas mais novas Que são membros da vida E de vez em quando vão estar ouvindo Essas músicas aí sendo cantadas E baseado no texto de Jó Capítulo 7 Os versículos de 1 a 21 Eu queria convidar você a ler comigo A gente vai fazer aquela leitura Devagar, tranquila O capítulo 7 inteiro Ele tem exatamente 21 versículos E é uma continuidade Das palavras de Jó Respondendo o Elifaz Fechando aí o primeiro diálogo Dentro do primeiro circuito de diálogos Porque depois Ele vai conversar com o Bildad Nos capítulos 8, 9 e 10 E aí no capítulo 11 Ele vai conversar Vai ser o Zofar O 12 e o Jó Respondendo Fazendo ali as suas Colocações Interrupções E depois no capítulo 15 Ele volta para um segundo círculo Um segundo momento ali Ciclo na verdade Um segundo ciclo de diálogos Começando novamente com o Elifaz Então vamos ver aqui as últimas respostas Na verdade está cheio de perguntas Ele já faz um monte de perguntas Se você ver comigo aqui O versículo 1 O versículo 1 É uma pergunta O versículo 18 É pergunta O 19 O 20 O 21 tem pergunta O 12 tem pergunta Jó faz um milhão de perguntas aqui O versículo 4 Eu não diria que a maioria dos versículos Tem perguntas Mas boa parte deles aqui Dos 21 Dá para identificar aqui Pelo menos uns 8 ou 9 versículos Praticamente metade do capítulo 7 É constituído por perguntas Se você olhar o versículo 1 Por exemplo São duas Então Vamos dar uma olhada Nessa passagem aqui de Jó No capítulo 7 Dando continuidade ao último encontro E pensando na finitude da vida Na vida além da vida E é lógico que aqui a gente vai considerar Os limites do entendimento Do conhecimento Do tempo de Jó A compreensão que eles tinham também Do que é a vida após a morte E também dos resultados Da vida do homem justo Os resultados da vida do homem ímpio Que também estão de alguma maneira Colocadas aqui no texto Então vamos lá Ele diz assim Porventura Não tem o homem Guerra sobre a terra E não são os seus dias Como os dias do jornaleiro Então Na verdade São perguntas retóricas Por que que é Pergunta retórica? A gente tem várias maneiras De explicar O que que é Uma pergunta retórica Mas eu tenho Uma Uma que eu acho Bastante Eu acho Que resolve É É uma pergunta Que carrega consigo a resposta Não é É Dá até pra usar A própria pergunta Tirando o ponto de interrogação É E transformar a pergunta Na própria resposta Olha que interessante Porventura Não tem o homem Guerra sobre a terra Porventura Não tem o homem Guerra sobre a terra Ou seja Ele não está sempre Em guerra A resposta é sim Tem o homem Guerra sobre a terra A gente pode usar E não são os seus dias Como os dias do jornaleiro Sim Os seus dias São como os dias Do jornaleiro O jornaleiro aqui Não é o cara Que vende jornal É o cara Que trabalha por dia Que trabalha Por jornadas Trabalha Trabalha por diárias Vamos dizer assim A gente poderia até dizer Seus dias como os dias De um diarista Daquele que precisa A ideia de Jó Aqui a pergunta de Jó É assim Daquele que precisa Lutar todo dia Senão ele não Não come Senão ele não Ele não Não paga as contas dele Então o que Jó Está dizendo é o seguinte É natural que a vida Do homem seja uma vida De lutas e de conflitos A gente vem para cá Para lutar Para ganhar E mais bem-aventurados São aqueles que logo Se dão conta Se dão conta disso De que tem que lidar Dia a dia Com seus conflitos Com as suas dificuldades Então isso É um assunto Muito bem resolvido Para Jó Jó está muito bem resolvido Em relação a isso Ou seja Ele sabe que os dias Do homem são dias De luta Como o servo Que suspira Pela sombra E como o jornaleiro Que espera Pela sua paga No final do dia Assim me deram Por herança Meses de vaidade E noites de trabalho Me prepararam Vamos lembrar aqui O conceito de vaidade Dentro dos livros De sabedoria Porque a vaidade É a vaidade No sentido do homem Vaidoso De que ele quer coisas De que ele se orgulha De si mesmo Mas é vaidade Porque aquilo lá É vazio São coisas que Não tem valor maior Do que o valor Que elas podem ter Pelo que os olhos De cada um Atribuem Mas tem um fim Acabam E vaidade Muitas vezes Nos livros de sabedoria É sinônimo de vida A vida do homem É vaidade O homem é É um vento que passa Parece uma coisa Impressionante E logo ele cai No esquecimento Então Jó É engraçado né Ele está dizendo assim Eu fui treinado E eu sei Que os dias do homem Podem Como é que a gente fala? Desembocar numa situação dessa Eles podem Resultar numa situação como essa Ou seja De vaidade De fim De angústia E até de vazio Jó não está aqui Dizendo que a vida Não vale nada Mas ele está dizendo Quanto a vida pode ser Pode ser uma vaidade Se o homem não sabe Como lidar com ela Muito parecido Com o que a gente aprende Em Eclesiastes Em Salomão Deitando-me a dormir Então digo Quando me levantarei? Mas cumprida é a noite E fato-me De voltar na cama Até a alva Ele começa a lembrar Como é que é o dia dele E aqui ele está dizendo assim As noites são longas Não amanhece Amanhã não vem E eu levanto Porque eu não consigo dormir Não consigo repousar A noite ao mesmo tempo é longa O dia não vem Então ele está associando A paidade da vida E as próprias dores Que ele está vivendo Ali naquele momento A minha carne Se tem vestido De bichos E de torrões de pó A minha pele Está gretada E se fez abominável Ele está fazendo Uma descrição aqui De como ficou O corpo dele Cheio de barcas De buracos De cicatrizes Não dá para saber Se ele está sendo literal Aqui de bichos E de torrões Mas ele está falando Provavelmente De Das feridas Que ele tinha que raspar Então são as casquinhas E os bichos Provavelmente Como resultado Do pulse E da doença De bichos ali Realmente frustrados Então Jó ficou Em uma situação muito difícil Os meus dias São mais velozes Que a lançadeira Do tecelano E perecem sem esperança É interessante Esse contraste Que o Jó faz Com a angústia dele De como a noite É longa E ao mesmo tempo A vida parece Passar tão rápido Porque apesar Da angústia dele Entra O quão longa é a noite E o quanto dura Uma vida De vaidades Lembra-te Que a minha vida É como o vento Ele continua reforçando Essa ideia Da brevidade da vida E os meus olhos Não tornarão a ver o bem Aqui é o momento Que obviamente Ele está completamente Destituído de esperança Porque a gente sabe Que Jó vai voltar A ver o bem sim Voltar a ter prosperidade Família Respeito Um conhecimento Mais profundo Do Senhor Aquela coisa toda Os olhos Diz que agora me vêm Não me verão mais Os teus olhos Estarão sobre mim Mas não estarem mais Então ele está Se dirigindo ali Aos seus amigos E falando que Ele tem consciência De que A vida dele Vai acabar De que vai chegar Uma hora que ele não vai estar Mais participando Dessa vida Tal como a nuvem Se desfaz e passa Aquele que desce A sepultura Nunca tornará a subir Então Jó não tinha Não tinha Pelo menos até esse momento Uma esperança De ressurreição E é interessante Porque a ideia Para Jó de Sheol Eu acho que Eu já expliquei isso Mas eu reforço hoje É uma ideia Muito complexa Dentro do Antigo Testamento Complexa Porque ela tem Diversas Abordagens Dependendo Do texto Que você está lendo Então Sheol pode ser A sepultura O lugar onde o corpo Está enterrado Ali O sepulcro O Sheol pode ser Sinônimo De mansão Dos mortos E aí Essa mansão Dos mortos Esse lugar onde os mortos moram Pouco importa Se eles são justos Ou ímpios Eles acreditavam Que iam todos Para o mesmo lugar Então Sheol Não é sinônimo De inferno Inclusive existe um problema Muito sério Com a tradução De um texto aí Que fizeram Que traduziram Sheol Com o inferno E deu uma confusão Danada Que é um texto Que inclusive fala a respeito De Jesus Aí vai dar uma interpretação Errada Lá em 1 Pedro Então Quando a gente estuda Aí Estuda Pedro As cartas de Pedro E a gente estuda Lá os apócrifos E pseudepígrafos A gente vê Que uma teologia distorcida Nasceu também De uma interpretação Distorcida De um texto De um texto Da Bíblia Então Jesus nesse sentido Foi a Sheol Porque ele Ele foi para o sepulcro Ele ficou lá 3 dias Então Sheol Não é sinônimo De inferno Nesse sentido A gente precisa ter Um pouco de cuidado Existem ali alguns Limites Em muitos textos Para fazer Esse tipo De associação Mas lá Eles não tem consciência Era a ideia De que eles não tinham consciência Iam para lá E a memória acabava É o que está Por exemplo Em Eclesiastes Porque o lugar Para onde a gente vai Não tem trabalho Não tem ciência A gente até canta isso também Aquele trecho específico De Eclesiastes Nunca mais tornará Sua casa E nem o seu lugar Jamais o conhecerá Por isso Não imprimirei A minha boca Falarei Na angústia Do meu espírito E queixar-me Na amargura Da minha alma Então Sheol Diz assim Eu estou caminhando A passos d'argos Para o Sheol Para a sepultura No sentido aqui Do lugar dos mortos De morrer mesmo Lá eu não vou poder falar Não vou poder fazer nada Então Jó não tinha Esse entendimento Que a gente tem De uma consciência Após morte Era acabado Você não era destruído Você não deixava de existir Mas você não tinha vida Não tinha consciência E não produzia mais nada Hoje a gente sabe Que na eternidade A gente vai estar vivo Ativo Consciente Trabalhando Cantando E a gente Sabe disso De uma forma Mais completa Mas nesse tempo No tempo de Jó Não Agora Eu sempre gosto De fazer essa observação Para as pessoas Não confundirem O fato dos homens Do tempo de Jó Não saberem disso Não quer dizer Que era assim Que acontecia Deus é Deus De Abraão De Isaac De Jacó Deus de Jesus Respondendo lá Ao Saduceus Se ele respondeu Isso para Moisés Significa que Deus Não é Deus De mortos Mas é Deus De vivos O Deus de Abraão De Isaac De Jacó Então A maneira como os homens Morrem Partem E estão diante de Deus Sempre foi a mesma Em todo o tempo O que foi diferente Era a maneira Como os homens Entendiam Porque dentro da Bíblia Deus não contou a história Para o homem Toda de uma vez Ele veio revelando Devagarinho Muito devagarinho A sua vontade Até culminar em Cristo Tá? E obviamente Esses homens Que viveram nesse tempo Eles viveram De acordo com aquilo Que eles tinham De revelação Vindo da parte de Deus Eu não vou usar nem A palavra informação Porque a palavra certa É revelação Essas coisas nós conhecemos Por revelação E revelação Não é ir lá para o culto E alguém Fechar o olho Ter uma sombra espiritual E sair contando as coisas Revelação É o que tem na Bíblia É a história que está aqui Deus revelou Mandou os homens escreverem Depois aqui Você vai lá e fica sabendo Pronto É assim Coisas que de outra forma Nós não saberíamos Tá? E vamos continuar Sou eu porventura O mar ou a baleia Para que me ponhas Uma guarda Dizendo eu Consolar-me-á A minha cama O meu leito Aliviará a minha ânsia Então Me espanta com sonhos E com visões Minhas sombras Pelo que a minha alma Escolheria antes A estrangulação E antes A morte Do que estes meus ossos E Jó está jogando pesado Não é? Aqui mais uma vez Desejando a morte Por quê? Ele diz assim Tá chegando o final do dia Tá escurecendo Ele fala Vou pra minha cama Eu vou tentar pegar no sono Aí o sono não vem E como ele já tinha dito anteriormente Agora ele tá reforçando Né? Esses terrores Que ele passa Passado Tava passando Nas suas noites Dizendo que por dentro A alma dele Não sentia alívio nenhum E desejava até a morte A minha vida abomino Pois não viverei para sempre Retira-te de mim Pois vaidade São os meus dias Então aquela definição dos sábios De que a vida do homem É vaidade Que é o homem Para que tanto o estimes E ponhas sobre ele O teu coração E cada manhã o visites E cada momento o proves Isso aqui nos faz lembrar Alguns salmos Nos faz lembrar também O livro de Hebreus Que é o homem Para que se importe com ele Então ele tá olhando pra Deus E dizendo assim Olha o que eu sou Deus não tem por que Se preocupar comigo Mas na verdade Ele tá fazendo uma pergunta Mais uma vez Uma pergunta retórica Na qual A resposta Está na própria pergunta Ou seja Quem é Quem que é o homem? Ele não merece estima Ele não merece Que ponha o coração sobre ele Que o visites Que o proves É isso Ele é alguém Que é indigno De todas essas coisas Até quando Me não deixarás Nem me largarás Até que engula A minha saliva Então ele tá fazendo Mais uma pergunta E aí ele vai terminar Nos versículos 20 e 21 Fazendo perguntas também Ele não tá fazendo afirmações não Se peguei Que te farei Ó guarda dos homens O guarda dos homens Aqui é o próprio Deus Ele não está falando aqui Como ele faz Ele está falando com o próprio Deus E ele tá dizendo assim Se eu pequei A única coisa que me resta É sofrer por isso E esperar o teu perdão Porque não dá pra fazer mais nada Vê como é que Jó demonstra Espiritualidade elevada Mesmo numa situação Tão difícil Como a que ele tava vivendo Sabendo que Somente de Deus É quem pode enviar o perdão Pra curá-lo E restabelecê-lo Por que fizeste de mim Um alvo para ti Para que a mim mesmo Me seja pesado Mais uma questão Da espiritualidade profunda Aqui de Jó Em que Jó não consegue Ver absolutamente nada Na vida dele Fora da vontade de Deus Isso não é uma atitude desesperada Isso é espiritualidade Pura Bíblica De verdade Ou seja O que é um crente? É uma pessoa que sabe Que a vida dele Uma vez estando Sob a vontade de Cristo Nada do que acontece Na vida dele Tá fora da vontade de Cristo É puro e simples assim Difícil de colocar na prática Mas é assim que acontece E por que me não perdoas A minha transgressão E não tiras A minha iniquidade Ele tá perguntando Se é por causa do pecado Por que não me limpa Tô aqui arrependido Derramado Completamente quebrado E arrependado Diante do Senhor Me perdoa E termina Pois agora me deitarei no pó E de madrugada Me buscarás E não estarei lá Então ele diz assim Eu tô aqui insistindo Buscando arrependimento Só que a dor que eu tô sentindo Tá tão grande Que é provável Que nessa noite Eu tente dormir E eu não acorde a manhã E aí o Senhor Não vai poder Não vai ter tempo mais De me perdoar É mais ou menos isso Jó tem essa Jó é muito corajoso A gente vai ver depois Lá no capítulo Acho que 18 e 19 Se eu tô aqui Se a minha memória Não tá ruim Que a ousadia de Jó Nesse sentido Ela avança bastante Ou seja Ele começa Apelar duramente Pra Deus Dizendo assim E é um pouco Do que a gente Tá dizendo hoje A minha vida Só tem valor Se tiver na tua presença Se o Senhor Me aceitar E me restaurar Então Faça isso Por mim Mas faça isso Pelo Senhor também Pra sua própria glória Jó tem essa ousadia A ousadia De muitos homens De muitos homens Da Bíblia Chegava A essa A essa A essa altura De tão Quase agressivo Uma ousadia Quase agressiva Então O que a gente Tá vendo É um texto Traduzindo Em outras palavras O que Jó Tá dizendo É o seguinte É A minha vida Não vai valer a pena Se eu Estiver sofrendo Por causa de pecados Eu queria que o Senhor Me perdoasse E me restaurasse Porque A minha vida A minha vida Te é muito útil Se eu Se eu estiver bem Te louvando E te adorando Eu tô preocupado Em morrer Essa noite Porque Se eu morrer Essa noite Do que terá valido A pena a minha vida Terei sido só mais um Que passou pela vida E E teve um problema E foi embora Eu queria que a minha vida Fosse uma vida De vovô De De honra De glória Não quero estar metido Com as Com as Com as Com as bobagens Dessa vida Nem com os tolos Nem com os ímpios E muito menos Vivendo uma vida De pecado Tô aqui arrependido Me perdoa Porque eu sei Que a santidade Da minha vida Também Ela 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 te glorifica Ela te honra Né Então Quando eu Eu propus a ideia Aqui de A vida Além do pó Eu não tô Nesse momento Pensando Na vida Depois da morte Eu tô pensando Na vida De verdade Enquanto ainda Estamos vivos E uma vida Desprendida Das coisas Que são do pó Que são da natureza Caída Que são da parte Da gente Que vai ficar aqui Que a terra Vai comer Ou seja Nos valores reais Verdadeiros E espirituais Que nós podemos Abraçar Enquanto ainda Estamos aqui E é isso O que Jó Tá 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 Apelando Né Então Até Até a canção Que a gente Cantou hoje Né Essa canção Ela não é uma canção Necessariamente Pra um Crente É uma canção Pra uma pessoa Que não tem Cristo E que tá É Vivendo Uma vida Que não vale a pena Né Assim como Caem as folhas Cabelos também Onde caíram É a mensagem Até meio Meio forte Né Porque parece Que tá descrevendo O corpo De uma pessoa Apodrecendo Mesmo É assim Né Então Anunciando Uma nova estação Lembrando a você Que nem sempre É verão É bonita a construção Da frase Como eles misturam As coisas da natureza Com a Com a validade E as vaidades Também Da vida Assim como A pedra desgaste Seu corpo também Vai acabar Eles Eles cantam Vai se acabar Mas eu acho tão estranho Eu não consigo cantar Vai se acabar Não Canto vai acabar Fazendo mais pó Pro vento levar Porque vão virar pó Né É Abrindo passagem Pro tempo passar Porque o tempo vai passar E vai atropelar Todos nós Envelhecemos E morremos Por mais que a gente viva Ainda vai ser pouco E A nossa memória Vai ficar aí No passado Então É Aí vem o refrão Mais além do pó Existe uma eternidade Pra se viver Hoje você vai passá-la Responda que Eu quero saber É uma provocação Para os vivos Não é uma provocação Para os mortos Existe uma vida Além do pó Essa vida Essa vida De pó Que você está vivendo Pó no sentido de Só a humanidade Só a materialidade Só o agora Eclesiastes Eclesiastes Eu gosto tanto Não sei se é Eclesiastes 3 311 Eu estou citando Bastante o Eclesiastes Por um motivo Bem simples Os livros de sabedoria Eles têm Paralelos Muito fortes Entre si 3 É Tudo fez formoso 311 Tudo fez formoso São tempos Também pôs a eternidade Aí você fala O mundo No coração dele Sem que o homem Possa descobrir a obra Que Deus fez Desde o princípio Até o fim Ou seja Mesmo homens Como aqueles Que tinham a ideia De que morreu Você entra No estado De dormência Eles ainda Diziam assim O sentimento De eternidade Essa grandeza Daquilo que Deus fez Está posto Dentro do coração Do homem O homem Ele tem a vocação Para a eternidade Ele tem a vocação Para a transcendência Ele tem uma vocação Para as coisas maiores Mas cabe a ele Buscar E a gente busca E encontra isso em quem? A gente busca isso em Cristo E a gente encontra Essa transcendência Essa elevação Também em Cristo É isso que Jó Está apelando Naquela oração Naquele dia No texto Que nós lemos hoje Ele diz assim Olha o que se tornou A minha vida Só sofrimento Mas dentro de mim Existe um impulso Para transcender Para crescer Para ser maior Para encontrar o Senhor Para te louvar Para te adorar Então Ele chega a usar De quase dizer o seguinte Do que vale Para o Senhor Ter alguém Que te serve Nesse estado Então Me cura Me ajuda Me abençoa É lógico Que talvez Pessoas Que estejam passando Por dificuldades Por problemas E por limitações E por limitações Saúde Talvez elas possam Dizer assim Ah então Eu vou orar Porque eu preciso Ser saudável Extremamente forte Que é assim Só assim Eu vou ser útil A Deus E é aí que a gente Se engana Porque Jó No seu sofrimento Ele foi extremamente útil Para o reino E para Deus Ele talvez não Entendesse isso muito bem Eu já tive contato Com tantas pessoas Com tantas limitações físicas Limitações às vezes intelectuais E que honravam E que glorificavam Tanto a Deus Por quê? Porque são vidas Que se entregaram Para viver Uma vida Além do pó Além da simples Existência material Por isso Elas também Transcenderam As suas limitações físicas Materiais Intelectuais Quaisquer que sejam Para honrar E para glorificar a Deus Em outras palavras Ninguém tem desculpa Para ficar Só chorando E lamentando Porque De uma ou de outra forma Todos nós podemos honrar E glorificar a Deus Amém? Então que Deus nos abençoe Tá? É isso aí Vamos ver aqui Os pedidos que a gente tem De oração Né? A gente está acompanhando O caso aí Do João Miguel Que é o Netinho Da nossa Irmã Paula Que mora na Bahia Aqueles que são um pouquinho Mais antigos Conheceram O João Miguel Eu lembro de ter pregado No chá de Eu não sei se foi Não, não era o chá De bebê dele É no culto do Raul de bebês O culto do Raul de bebês O João Miguel Foi eu que preguei Já faz tempo isso Já deve ter uns Seis ou sete anos Já Lá na casa Na casa da Paula Eu lembro até do ambiente Porque se eu não me engano Eu tenho uma Uma foto por aí Que circula aí Já há muito tempo Desse momento aí Então eu me lembro É Glicose descontrolada Né? Crianças Têm diabetes Mesmo Infelizmente A dele está Muito descontrolada E a gente sabe Que a diabetes É uma doença Terrível Pode colocar em coma Pode até tirar a vida Mas graças a Deus Os médicos Estão em cima Estão sustentando ele E vamos continuar Orando pela vida dele A nossa irmã Cida Fraga Também Muito firme Com a gente No Pão das Três Também Está sempre mandando Recados Aí pedidos Pediu para orar Pelo vizinho Davi A mãe Clionice O Davi está novamente Internado Com a doença autoimune Que não sabe exatamente Qual é a causa A nossa irmã Maria do Carmo Reforçou o pedido Pelo Arlindo Pela Fabiana E pela Isadora Mas indicando também Que eles têm apresentado Uma melhora de saúde Aqui nós temos Problemas diversos De saúde Então nós temos Também hospitalizados O Edivaldo Pai da Silene Lembrando Que ele está Em uma situação Bastante delicada Bastante grave A gente tem O Nanau Também primo do Pastor Israel Uma situação Também bastante difícil E a Zaya Que é uma É uma recém-nascida Amiga da nossa irmã Paula Cristina E pelo que eu estou entendendo A mãe A Camila Já melhorou Porque ela também Não estava muito bem De saúde Estava internada Nós temos Oração pela Plena recuperação Da Ivan Hildes Que é mãe Da Simone Sarraf Nós temos A recuperação do Edinaldo Que é o amigo da era Que ficou internado Também em 80 A 90 dias Por causa do Covid Parece que ele é vizinho Aqui nossa Que mora aqui perto Eu não conheço Mas temos orado Pela vida dele Já há bastante tempo A Solange Ramos A irmã A irmã Valdumira A irmã Zumira Marques A Aline Matos A Juraci O Pietro Que é um sobrinho Da Socorro Que tem dois aninhos O filho do Pastor Edson Que também tem apresentado Melhoras O pai do Heriberto Que é o Heriberto O Heriberto também O seu Francisco Que é pai da Paula Santos O seu Valdir Pai da Priscila Andriguete A nossa irmã Marlene Odete Que inclusive Estava com a gente ontem Ela sempre está aí No Pão das Três Ela estava com a gente Ontem no culto Até fez pedidos Lá de oração também Muito bom vê-la lá A Helena e o José Cruz Que passaram por um acidente De moto aí Acho que já tem uns dois meses O José Cruz ficou internado Passou por cirurgias Teve alta Vem se recuperando Graças a Deus O Wilson Nosso irmão Wilson Gabriel A Tata Samuel A Irailda A Jane Com os problemas Na coluna Mas também Se recuperando A Jane estava com a gente No domingo Eu lembro da Jane No culto domingo à noite Pelo menos O seu Arlindo Da Maria do Carmo A gente tinha falado Dele lá em cima A Idalina Que é da nossa irmã Talita Ferreira O Brás Amigo do Pastor Israel E a Ed Que é irmã Da nossa irmã Rosa Algumas pessoas O Luiz Filho da Eliane O Luizinho Vamos chamar de Luizinho Aguardando a cirurgia Nas pernas A Juscelene Com a cirurgia E as vésperas Ontem Irmão Zuleiro Irmão José Estavam todos lá no culto Também Foi feito o pedido Lembramos também Da Juscelene No culto A Alessandra Que é a prima da Tatiana E o Luiz Dantas Algumas pessoas com câncer O Ronaldo Sobrinho da Aliege O Genivaldo O Paulo Pina Jair A Jônia Juliana Bandini Thaís Abinécio José O Somar As duas Vilmas E também a Estefânia Estamos em campanha De missões nacionais Fizemos a abertura Oficial da campanha No domingo à noite Então os irmãos Preparem as suas ofertas No último domingo No culto noturno Nós vamos receber Um casal missionário Na nossa igreja Para fazer o fechamento Da campanha De missões nacionais A igreja é perseguida No Afeganistão Toda aquela crise Que está acontecendo lá E em outros lugares No mundo também Famílias Pastores Os pastores Os pastores Autoridades E eu quero acrescentar Aqui um pedido também Depois eu vou até passar Para a Socorro Que está cuidando A lista Para a gente manter Mais constantemente Também Oração Pela ilha do Boroné E pela vida do Alexandre Que vai passar Pelo concílio No dia 9 de outubro Isso aí já está fechado Definido A banca de examinadores Dezinha Já está Formada Eu nem sei se fala Banca de examinador Eu estou com a tese Doutorado na cabeça Eu fico pensando Em banca de examinador Mas é Os examinadores O time de examinadores Já estão formados E a gente vai ter No dia 9 Vai ser fechado Para o público Vai ser somente Para pastores Os pastores Filiados A ordem Dos pastores Batistas Do Brasil Que vão estar Avaliando E vão estar Estudando Nem mesmo Para o pessoal Da ilha do Boroné Vai ser aberto Não tem um time Bastante restrito Num momento Muito importante Da vida da nossa igreja Da vida do Alexandre E também Não será transmitido Não será transmitido Mas obviamente Depois a gente vai Comunicar Os resultados Que nós esperamos E oramos E trabalhamos Para que seja Um resultado Positivo Então vamos orar Pela vida do Alexandre Também Pela sua Pelo seu Conselho Se tudo der certo No mês de outubro No final do mês de outubro No início do mês de outubro Já teremos Não mais o irmão Alexandre Mas o pastor Alexandre Almeida E logo o processo Também De Do culto E aí a gente vai ver Como é que vai fazer Uma coisa de cada vez Primeiro a gente precisa Passar Passar pelo concílio Para depois ser Ordenado Bonitinho As coisas ficarem Todas certinhas E a gente só chama de pastor Depois que é Ordenado ao ministério Ao ministério pastoral Os batistas são assim Existe um processo Para isso E a gente Respeita Bastante o processo Eu Quando fui para o Jardim Porã Eu cheguei lá A gente chegou lá No final de 97 Mais ou menos No final de 97 Início de 98 Aí eu fui ordenado Ao ministério pastoral Cerca de um ano e meio Mais ou menos Quase dois anos Depois que eu estava lá É E as pessoas chegam A gente está cuidando E elas têm a tendência A chamar a gente de pastor Mas a gente não é pastor Até Até ser ordenado Né Depois que eu fui ordenado Então passei pelo concílio Passou por todo aquele processo Aí sim As pessoas chamam a gente de pastor E a gente aceita Porque é o correto E aí a gente segue A vida da gente Da gente Em frente Né Então temos que ter Essa organização E o Alexandre está aí As portas De poder ser chamado De pastor De fato E de direito Porque cuida Porque zela Porque prega Porque ensina E porque também Tem a autorização Dada por Deus Daqueles também Que trabalharam Na vida dele E reconheceram dele Esse dom E ele também Demonstrando Aí todas as suas As suas qualificações Para o santo ofício Vamos chamar assim Então vamos orar Apareceu algum pedido aí Alguma coisa? Não? Então vamos lá Vamos orar Pai nós te agradecemos A Deus Pelo pão das trentes Te agradecemos Pelas pessoas A Deus Que citamos Nesse encontro de hoje No nosso culto de hoje Que precisam Que o Senhor haja Precisam Da tua misericórdia Precisam Do seu favor Eu oro pela vida Do João Miguel Que está passando Por uma situação Muito difícil Hospitalizada Com uma diabetes Muito elevada E peço Que os médicos A Deus Consigam controlar Essa diabetes Descobrir também As causas E Que ele possa Com seus pais Porque ele ainda É uma criança Adaptar a sua vida Mas acima de tudo Pedimos que o Senhor Possa curá-lo Põe nas tuas mãos também Ó Deus A vida do Davi Sua mãe Esse pedido Que nos traz A nossa irmã Cida Fraga Porque ele tem Uma doença Uma doença autoimune E pedimos Que a tua misericórdia Também Alcance a vida do Davi E também Dos seus familiares Pedimos pela vida Do Luiz também Do Luizinho Que estava Com Uma cirurgia Para ser realizada Nas pernas Para corrigir Um problema De nascença E no exame Foi detectado Que ele está Com Covid Eu peço Não somente Pela vida dele Te agradecendo Porque ele está Sem sintomas Mas peço Pela vida Também do Léo Peço Pela vida Da Eliane Peço Pela vida Do Eduardo Também Que tem que cuidar Dele E estão ali De alguma maneira Sujeitos também A serem contaminados Te agradeço Porque os exames Que eles fizeram Deram como resultado Negativo E peço Que eles possam Ser preservados Também Do Covid E que logo Luiz também Possa estar Recuperado E possa fazer Oh Deus Essa cirurgia Tão importante Tão necessária E também Tão esperada Obrigado Pela vida Do Alexandre Pedimos Que o Senhor Continue cuidando Da vida dele E o ajudando Oh Pai Nos seus estudos Nas suas Preparações Finais Pro seu concílio Que vai acontecer No dia 9 No dia 9 De outubro Agradecemos Por também Participarmos Oh Pai Nesse momento E que seja Um dia Oh Pai De bênção Seja um dia De crescimento E de reconhecimento Também Oh Pai Do chamado Deus Que o Senhor Tem dado Oh Deus E tem Para o qual O Senhor Tem conduzido Oh Deus E levado O Alexandre Abençoe A vida Da Isabel Também Que tem sido A sua esposa Já há muitos anos E nos últimos tempos Também A sua companheira De ministério Ali no cuidado Oh Pai Da Missão Batista Ilha do Boroné Te agradecemos Pelo trabalho Que tem sido Feito ali E rogamos Que o trabalho Continue crescendo Desenvolvendo Com seriedade Com profundidade Mas também Na velocidade Oh Deus Que o Senhor mesmo Determina Oh Deus Para as tuas obras Também Leva para aquela igreja Leva para aquele lugar As pessoas Que querem ser salvas Para comporem ali Oh Deus O povo do Senhor Para comporem ali O teu corpo Oh Deus O corpo de Cristo Continue também Nos guiando aqui Como igreja Porque estamos Em plena campanha De missões nacionais Rogando ao Senhor Que possamos levantar Uma oferta expressiva Continuar orando Pela vida Dos missionários Oramos pela vinda Do casal missionário O Pai Que já está em São Paulo E que pertence A Deus A uma missão E a um trabalho Específico No Amazonas Que eles possam Oh Pai Ser bênção Também Nas visitas Que eles estão fazendo No trabalho Oh Pai De promoção missionária Que eles têm feito Aqui em São Paulo Que a tua graça Esteja sobre a vida deles E que a nossa igreja Possa recebê-los E também crescer E ser edificada Oh Deus Pelo testemunho Pelo testemunho E pelos desafios Que sem dúvida Alguma Eles apresentarão Oh Deus A nós Mais uma vez Pedimos também Oh Pai Pela nossa igreja O retorno Dos cultos Presenciais Pedimos Oh Deus Pelas nossas atividades Deste final de semana A ceia Participação Do coral Que seja uma bênção Também Oh Pai Durante o culto Oh Pai Que possa também Trazer edificação Possa levar a tua igreja Também a um momento especial De louvor E de adoração Abençoe a vida De todos Aqueles que lhe deram E das equipes também Oh Deus Que tem trabalhado Oh Pai A frente Como o Ministério De Música O Ministério Pastoral O Ministério Diaconal E todos os ministérios Também Oh Deus Que estão por trás Oh Deus Das câmeras Oh Deus Estão também Nos bastidores Como o som A comunicação A administração A própria zeladoria Da igreja Várias pessoas Oh Deus Empenhadas Em diversas atividades Que são igualmente Importantes Para que a tua igreja Louve Adore E tenha um culto A Deus Que possa Agradar ao Senhor Muito obrigado Oh Deus Porque o Senhor Tem trabalhado Nesses corações Tem levantado A vida de irmãos Oh Pai Dedicados Responsáveis E que tem procurado Oh Deus Fazer o melhor Para o Senhor O melhor Oh Deus Para a tua casa E os reflexos Oh Pai Obviamente Eles são percebidos Oh Pai No dia a dia Quando estamos no tempo Quando estamos louvando Adorando E agora também Com grande alegria Ao lado de todos Os nossos irmãos Obrigado pelo Pão das Três De hoje Obrigado pela Pela palavra Pelo cântico Pelas orações Pela participação Dos irmãos É a nossa oração No nome de Jesus Amém Amém Nós estamos encerrando Então o nosso Pão das Três De hoje Acredito Nós estamos aí Vivendo também As nossas últimas edições Do Pão das Três Pão das Três Está aí por volta De 340 345 Edições Um número aí De 340 345 Então Vida longa Desde o dia 28 De março De 2020 E esse período Tem sido um período De muita alegria De muita bênção De muito De muito trabalho Também De muitos louvores De muitas canções De muitos Livros inteiros Da vida Da Bíblia Livros da Bíblia Livros da Bíblia Analisados Explicados E o Pão das Três Obviamente Tem sido uma bênção Para todos nós Pastores E eu sei que para vocês As nossas ovelhas Os nossos irmãos Também Que Deus nos abençoe E amanhã Tem Pão das Três Novamente Às 15 horas Aqui por essa página Página no Facebook Da Igreja Batista Em Vida das Belezas Às 15 horas Com o pastor Márcio Sarrach Fiquem em paz E amanhã no Facebook E amanhã no Facebook